Então, nesta ação penal 504-65-12-94, depoimento do Sr. José Carlos Costa Marques Bunlai. Sr. Bunlai, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? A condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Excelência, pela ordem, por gentileza, o senhor me permite uma ponderação? Sim, diga, doutora. Doutora defensora do Sr. Bunlai. Exatamente. Excelência, o meu cliente, ele está sendo investigado no inquérito policial no Supremo Tribunal Federal, por suposta organização criminosa composta por uma dezena de outros investigados, dentre eles o ex-deputado Eduardo Cunha. Portanto, Excelência, qualquer informação a respeito de fatos apurados nessa operação Lava Jato, ele deixará de prestar e manifestará o seu direito ao silêncio. E quanto aos fatos específicos apurados nesta ação penal, ele se põe à disposição desse doutor juízo a esclarecê-los, mas, como já ele me antecipou, ele desconhece por completo tais fatos. Certo, a posição do juízo aqui nesse caso, como a testemunha responde a investigações e um outro processo, se for feita alguma pergunta que tenha um teor incriminatório, ou que ela entenda que não deva responder pelo direito ao silêncio, eu peço que seja informado, certo? Pois não, então ele responderá e se aterá aos fatos apurados nessa ação penal, Excelência. Certo, então, dito isso, retomo, o senhor tem o compromisso, aqui o senhor está como testemunha, não como acusado nem investigado, como testemunha o senhor tem o compromisso de responder as questões que lhe forem feitas, e eu vou advertir o senhor por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal. Não obstante, como foi aí discutido anteriormente, se for feita alguma pergunta que o senhor entenda que possa lhe prejudicar nas investigações que o senhor ainda responde, ou no processo que já foi julgado, aí o senhor tem o direito de não responder, certo? Mas aí o senhor tem que informar essa sua decisão de não responder, certo? Dito isso, eu vou passar aqui a palavra à defesa do senhor Eduardo Cunha, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor José Carlos Bumlai, meu nome é Marlos, eu sou um dos advogados do senhor Eduardo Cunha. O senhor conhece fatos relativos à nomeação do senhor Nestor Cerveró, na diretoria internacional da Petrobras? Não, não conheço, há um dos seus que foram... Eu li na imprensa a questão de um tempo, alguns... um mês ou dois meses atrás, a nomeação dele, que ele mesmo contou. O senhor sabe quem foi o responsável pela nomeação de Nestor Cerveró? Não sei, senhor. O senhor tem conhecimento de como se deu a demissão de Nestor Cerveró? Também não, também não tenho, não tenho... Faz parte da... A demissão? Pois não. A demissão. Eu questionei se o senhor tem conhecimento sobre a demissão do Nestor Cerveró. Não, não, eu não tenho demissão. Aqui neste processo em específico, trata-se de um dos temas relativos à participação eventual do senhor Eduardo Cunha nos negócios de Benin. O senhor tem conhecimento desse fato? Não, senhor. Fiquei sabendo disso apenas por jornal e por empresa. Agora, muito recentemente, não tenho nenhum conhecimento, e não sei nem onde fica Benin. Ok. Um dos trechos da denúncia, formulada pelo Ministério Público Federal, traz o depoimento de uma pessoa chamada Fernando Soares. Isso está, excelência, as folhas 44 da denúncia. E diz o seguinte, abre aspas, que o senhor José Carlos Bunlay disse para o depoente, esse depoente é o Fernando Soares, que falou com o presidente Lula, mas este informou que não poderia intervir no assunto, pois havia realmente prometido à diretoria internacional da Petrobras a bancada mineira do PMDB na Câmara. Continua o depoente e consta na denúncia, que segundo a orientação fornecida por Lula, Bunlay procurou Michel Temer para tratar do assunto, que Bunlay chegou a fazer uma reunião com Cerveró e Michel Temer. Segue. O Fernando Soares dizendo, que o depoente não sabe ao certo se Bunlay, antes dessa reunião, chegou a se reunir sozinho com Temer, que Michel Temer afirmou que não poderia contrariar a bancada do PMDB. A minha pergunta é se essas informações estão corretas. Não, não estão e eu prefiro não responder também. sobre essa substituição do Nestor Cerveró como diretor internacional pelo senhor Jorge Zelada, e isso é objeto da discussão também nesses autos. O senhor tem algum conhecimento? Nenhum, senhor. Nenhum, nenhum. Ele não vai responder. Ele não vai responder por nossa orientação. Porque são fatos que já estão sendo apurados em outros procedimentos, doutor, me desculpe, que o envolvem diretamente. Eu gostaria que essa orientação da defesa fosse respeitada, inclusive, pelos colegas. Eu não vejo nenhum problema, doutor. Eu estou seguindo a orientação do presidente da audiência e estou formulando as perguntas. Eu entendo que é direito dele seguir a orientação do juízo como foi posto. Mas como são fatos que o envolvem... Eu entendo, mas vou prosseguir. Se de alguma forma o senhor esteve alguma vez com o senhor Jorge Zelada, tratando desse assunto. O senhor não me responde. Não, por orientação do advogado, eu para mim não respondi. O senhor esteve alguma vez com o presidente do PMDB, Michel Temer, discutindo esse assunto? Não. Também por orientação dos advogados, eu para mim não respondi a senhora. Ok. É verdade. No depoimento, e aqui já encerro, senhor Bunlai. No depoimento do senhor Nestor Cerveró a esse juízo, ele menciona uma situação que envolve questões financeiras na troca dessa diretoria da Petrobras. E que essas questões financeiras teriam sido discutidas dentro do PMDB. O senhor tem notícia disso? Por orientação dos meus advogados, eu não tenho a menor condição de responder. Obrigado, senhor presidente. Ministério Público, não tem alguma negação? Não tem, senhor presidente. O juízo também não tem questões de serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Carlos Costa Marques Bunlai.